Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perda e devinha que me dá Não dá mais, é uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perda e devinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perda e devinha que me dá Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra Não dá mais, é uma briga em cima da outra